Era Feliz Seu Viver Era por todos querida e a própria vida lhe queria bem No seu lar tinha o calor e o eterno amor de sua mãe Agora já lá não mora, de todos vive esquecida E há quem diga que ela agora anda a viver sem ter vida E dela sabe-se apenas que o seu penar é imenso Curtou as tranças morenas, deixou de usar chairo e lenço Curtou as tranças morenas, deixou de usar chairo e lenço Por amor de certo olhar, deixou-o lá onde viveu Indo atrás daquele amor enganador que a perdeu Numa viela sem luz, a sua truque leva vencida E já nem parece aquela rosa singela, cheia de vida Agora já lá não mora, de todos vive esquecida E há quem diga que ela agora anda a viver sem ter vida E dela sabe-se apenas que o seu penar é imenso Curtou as tranças morenas, deixou de usar chairo e lenço Curtou as tranças morenas, deixou de usar chairo e lenço Curtou as tranças morenas, deixou-se de usar chairo e lenço